Oi gente, vídeo novo do Sinceramente no Ar E hoje eu vim aqui pra fazer uma coisa que já tem um bom tempo que a gente não faz aqui nesse canal Que é responder uma tag, que é a tag 40 perguntas de beleza Eu vi essa tag há uns tempos atrás no canal da Lu Ferreira Na verdade essa tag é um pouco antiga já, deve ter uns dois anos E ela respondeu essa tag quando na verdade ela já tinha respondido Mas eu achei muito legal as perguntas e eu acho que poderia ser interessante de responder aqui no nosso canal Pra dar um pouquinho, uma variada nos assuntos e dar uma descontraída um pouco nos nossos vídeos Mas antes de responder essa tag eu queria dar umas boas-vindas pra você que chegou aqui no nosso canal por meio desse vídeo Se você é novo por aqui já se inscreve aqui no nosso canal, dá joinha nos nossos vídeos E compartilha pro nosso canal chegar a mais pessoas e a gente atingir a nossa meta de mil inscritos ainda em 2018 Então vamos começar as perguntas Primeira pergunta da tag Quantas vezes você lava o seu rosto por dia? Eu lavo duas vezes o meu rosto por dia Eu lavo... na verdade eu acho que podem ser consideradas três, vai Eu lavo ao acordar, eu lavo no banho e eu lavo antes de dormir Eu dou uma assim, uma lavadinha final pra tirar o resíduo de maquiagem Dou uma demaquilada pra tirar o que restou de maquiagem do dia Segunda pergunta da tag Qual é o seu tipo de pele? Olha, eu nunca fiz essa análise, sim, mais profissionalmente Tem uma amiga dermatologista que se ela ver esse vídeo vai querer me matar Mas eu acredito que a minha pele é normal De normal a seca e no verão ela fica meio oleosa na zona T Pergunta número 3 Qual é o seu creme favorito para o rosto? Então, eu não costumo passar creme no rosto Eu sei que eu deveria Mas eu não costumo passar De vez em quando eu uso aquele creminho azul do potinho da Nívia Mas essa minha amiga dermatologista uma vez quis me matar Porque eu falei que eu usava, então aí eu parei de usar ele E até então eu ainda não fui atrás de um creme Eu gostaria muito de um creme pra passar antes de dormir Mas eu ainda não fui atrás Mas o que eu uso sempre, né, é protetor solar Durante o dia, que eu acho que já deve ajudar bastante Pergunta número 4 Você esfolia o seu rosto? Não Já esfoliei algumas vezes Que eu já ganhei de presente sabonete esfoliante de rosto e tudo mais Mas é um costume que eu não tenho Que eu deveria ter também Mas eu não costumo esfoliar o meu rosto Pergunta número 5 Você tem sardas? Olha, sardas eu não tenho Mas eu tenho algumas manchinhas assim aqui Eu não sei se dá pra ver umas manchinhas aqui E tem uma aqui também Que é aquelas manchinhas de pele morena, sabe? Eu não sei se chega a ser considerada sarda Mas eu tenho algumas pequenas dessas manchinhas no rosto Pergunta número 6 Você usa algum creme para a região dos olhos? Algum tempo atrás eu tava usando um da Vichy Um rosa que é pra essa região aqui abaixo dos olhos Mas aí ele acabou, eu parei de usar e ficou por isso mesmo Mas eu tava usando esse Pergunta número 7 Tem problemas com acne? Nunca tive problemas com acne Mas ultimamente nos últimos anos eu percebi que sempre que tá perto de chegar na minha menstruação Começam a aparecer algumas espinhas no meu rosto Mas por questão hormonal mesmo, eu acredito Então não chega a ser um problema Aparece uma, esses dias apareceu uma aqui e outra aqui Mas nunca foi um problema grande assim de acne que eu tive no rosto Número 8 Você usa creme para espinha? Não, não uso nenhum creme para espinhas Pergunta número 9 Qual base você usa? Eu já contei num vídeo aqui Que a minha base favorita é a Dior Skin Forever Guardo ela pra ocasiões especiais Quando não, às vezes eu uso a da Ruby Rose Hoje eu tô usando ela Às vezes tem uma da Maybelline que eu gosto bastante Que é a do Potinho Azul Que eu tenho usado E às vezes a da Mary Kay também Mas a cor eu ainda não consegui achar uma cor muito satisfatória Então às vezes eu misturo ela com outra base Mas no dia a dia eu não costumo usar a base não Ou é um CC Cream, um Baby Cream Ou só o produtor celular, corretivo e pó Enfim, essa não foi a pergunta, né? Essa foi se eu uso base Então vamos pra próxima Pergunta 10 Qual o seu corretivo preferido? Hoje o meu corretivo preferido é o da Bruna Tavares Que não marca as linhas, que dura muito tempo Não fica desfazendo É o meu favorito Mas o único problema, o defeito dele É que eu acho que ele vê muito pouco O que você acha de cílios postiços? Adoro cílios postiços Pra festas, gosto muito de usar Principalmente casamentos e tudo mais Pra sair à noite, barzinha, essas coisas Eu não costumo usar Às vezes eu uso pra gravar vídeo também Que eu acho que dá um efeito bem legal Hoje não, no caso, eu já tô só com máscara Porque eu tava com preguiça de colar cílios Mas eu gosto muito Acho que o efeito dos cílios postiços é muito bonito Cílios bem usados Doze Você sabia que deve mudar de máscara de cílios de três em três meses? Já ouvi falar Porém, eu troco quando eu vejo que ela tá seca e não sai mais produto O que dá mais de três meses Apesar de eu usar todos os dias Mas não tá causando nenhuma irritação nem nada Tô usando Qual a sua marca de máscara de cílios preferida? Pergunta treze A minha favorita é a Deodora Que eu também já contei num vídeo aqui Depois de Deodora tem a da Maybelline E qualquer uma delas eu gosto bastante também Quatorze MAC ou Sephora? Ou Sephora Ou Sephora Sephora acho que é o certo, né? Eu falo Sephora, enfim Bom, acho que eu prefiro a Sephora Porque lá vende MAC, né? Então saímos ganhando aí Quinze Quais são seus acessórios de maquiagem preferidos? Acho que os pincéis Dezesseis Usa primer nos olhos? Uso quando eu vou fazer maquiagem pra festa Casamentos, tudo mais Eu passo primer nos olhos, sim Dezessete Usa primer no rosto? Sim, também nessas ocasiões Pra festas de casamento E pra sair final de semana também costumo passar primer Pra maquiagem durar mais no rosto Dezoito Qual a sua sombra favorita? Hum, difícil Porque na verdade eu tenho paletas assim Que eu gosto muito E não tenho uma cor específica Mas eu tenho gostado muito das sombras mais quentes Pra usar nesses últimos tempos Porque eu acho que O pessoal que tá usando mais Eu tenho visto mais na internet Tô experimentando mais em mim Tô gostando bastante Eu acho que dá um ar diferente Mas no geral eu uso bastante as sombras nude Marronzinho pro dia a dia, assim Mas eu gosto muito das cores quentes Dezenove Usa delineador em gel ou líquido? Prefiro delineador em gel Vinte O que acha dos pigmentos? Acho maravilhoso Eu acho que todas as sombras deviam ser pigmentos Pra durar muito Pra brilhar muito nos olhos Acho lindo, lindo e lindo Vinte e um Qual o seu batom preferido? Se vocês seguem o nosso canal desde o começo Vocês já sabem que o meu batom preferido É o Ruby Woo da MAC Indo e maravilhoso E gloss preferido? Acho que eu não tenho o gloss preferido não Vinte e três Qual o seu blush preferido? Também já falei em vídeo Que é um da Dior Lindo, lindo, lindo Que eu amo Que também só uso nas ocasiões especiais Vinte e quatro Costuma comprar maquiagem no Ebay? Nunca comprei maquiagem no Ebay Vinte e cinco Você compra maquiagem de marcas baratas Que vendem em farmácias? Sim, compro muito Vult Maybelline Muitas, muitas coisas Vinte e seis Já pensou em fazer aulas de maquiagem? Há alguns anos atrás Quando eu era Devia ter meus dezoito, dezenove anos Eu fiz uma vez um curso de Automaquiagem Foi um dia assim Que uma vendedora de cosméticos Fez um curso de automaquiagem E lá que eu aprendi alguns básicos Assim, é A ordem de passar básico Retive, pó E não sei o que Aprendi nesse curso Mas eu tenho vontade de fazer Um curso um pouco mais profissional Que ensina técnicas mais avançadas Assim, gostaria muito de fazer Vinte e sete Você é desastrada na hora de se maquiar? Sim Vira e mexe Eu deixo cair sombra Cair batom Mas eu nunca quebrei nada Graças a Deus Na verdade o que eu mais deixo cair é pincel E aí não é mais sujeira a minha bagunça Não chega a destruir as minhas maquiagens Ainda bem Vinte e oito Qual o crime de maquiagem que você mais odeia? Eu odeio quem dorme de maquiagem Pra aproveitar no dia seguinte Já fiz isso quando eu era bem mais novinha Em ocasiões que eu me maquiava em salão Pra ir em festa Mas depois que eu fui crescendo A gente descobre que isso é assim Horrível Então gente Não façam isso Que é péssimo Acaba com a sua pele Vinte e nove Maquiagem colorida ou neutra? Depende muito do dia Hoje eu tô no mood de uma maquiagem bem colorida Mas aí eu fui pro batom neutro Mas depende Às vezes eu passo tudo colorido Tudo neutro Não sei Eu sou de gêmeos gente Difícil Cada dia eu tô de um jeito Trinta Qual celebridade tem a maquiagem sempre impecável? Hum Eu gosto das Kardashian Mas eu acho que elas exageram muito no iluminador Não sei dizer Camila Queiroz Eu acho que é uma que tá sempre impecável Eu nunca vi ela feia Nunca As maquiagens delas são sempre mais clean Meio de bonita assim Mas ela tá sempre impecável Eu acho que eu escolheria a Camila Queiroz Trinta E um Se eu pudesse salvar apenas um produto de maquiagem Qual seria? Corretivo Porque ultimamente a idade tá vindo assim E as olheiras vão aumentando a cada ano que passa Então o corretivo eu acho que é o principal Saio de casa sem maquiagem? Pergunta trinta e dois Sim Às vezes eu saio de casa sem maquiagem sim Principalmente às vezes domingo Saio de manhã pra fazer uma caminhada Eu saio sem maquiagem Agora se eu já tô acordada em casa Vai falar Ai vamos dar uma volta Vamos no mercado Sei lá Eu passo pelo menos o corretivo Um rímel Pra fingir que eu acordei assim Lindo e bela Trinta e quatro Qual a sua cor de esmalte preferida? No caso hoje não estou usando nenhuma Porque faz tempo que eu não faço minhas unhas Como vocês já sabem Eu faço minhas próprias unhas Então nem sempre dá tempo Mas ela tá aqui Em dia Cortadinha Bonitinha Lichadinha Mas a minha cor favorita Eu gosto muito de unha colorida Eu gosto muito de unha vermelha Eu acho que primeiro E depois unhas nude Pergunta trinta e cinco Seu cabelo é oleoso ou seco? O meu cabelo é mais pra seco Tanto que eu passo uns três dias sem lavar tranquilamente Eu lavo menos nesse intervalo assim Com menos de três dias Quando ele já tá sujo mesmo Aí não tem jeito Mas geralmente eu lavo Aí daqui uns três dias eu lavo de novo Porque ele é mais seco Então ele segura bem Pergunta trinta e seis Estamos acabando a tag Qual a parte mais divertida de se maquiar? Eu acho que a parte mais divertida pra mim De se maquiar É você se descobrir Você descobrir os seus pontos fortes do rosto Que você gosta de valorizar Aprender a disfarçar as coisas que você não gosta E é um tempo que você dedica pra você mesma Eu acho que é meio que uma terapia pra mim Porque às vezes eu ligo uma música Ou eu deixo algum vídeo no YouTube assim No cantinho do celular Fico assistindo enquanto eu me maquio É um tempo de lazer Em que eu consigo me dedicar a mim mesma Sabe? Eu gosto muito desse tempo Eu acho que é isso que eu gosto Desse momento de me maquiar Pergunta trinta e sete Qual a sua marca preferida de maquiagem? Se eu pudesse Se meu dinheiro desse A minha marca preferida de maquiagem é a Dior Que foi a primeira marca de maquiagem importada Que eu comecei a usar assim E eu gostei muito Aí depois eu acho que vem a MAC E depois eu acho que assim Nacional eu gosto muito dos produtos da Eudora Pergunta número trinta e oito Você lixa as unhas? Sim, eu lixo as unhas Eu faço as minhas próprias unhas Pergunta número trinta e nove Penúltima pergunta dessa tag O que você pensa sobre maquiagem? Eu gosto muito de maquiagem Como eu já disse na pergunta Que eu pergunto O que eu mais gosto Sobre mim maquiar Eu acho que a maquiagem Ela revela nas mulheres Uma coisa que às vezes está lá escondida Que quando a gente se maquia A gente fica mais confiante A gente fica mais poderosa E eu acho que a gente pode ser várias pessoas Dependendo da maquiagem que a gente usa Tem dia que a gente quer ser um pouco mais sexy Tem dia que a gente quer ser um pouco mais simples Assim mais básica Tem dia que a gente quer ter um rostinho mais angelical Tem dia que a gente quer ter um rosto mais de mulher Ousada, responsável Eu acho que a maquiagem consegue trazer esse poder pra mulher E transformar a gente Cada dia numa mulher diferente Que eu acho que isso é muito legal pra gente E a pergunta aparenta é pra eu marcar alguém Pra responder essa tag Gostaria muito que Dona Maíra respondesse essa tag um dia Não sei se isso vai acontecer Quem sabe um dia mais pra frente Ela grava esse vídeo aqui também pro canal Mas eu gostaria se você que tá assistindo Tem um canal aí no Youtube Também responda a tag Faz um vídeo no seu canal Eu vou gostar muito de ver E aí você coloca aqui o link do seu vídeo Aqui nos comentários pra gente assistir Conta aqui pra gente Quais são as suas respostas Ou responde aqui por escrito mesmo Nos comentários Nem precisa fazer vídeo Pra gente poder bater um papo Conversar um pouquinho sobre maquiagem Que é um assunto que eu gosto bastante Se você quer que tenha mais vídeos desse assunto aqui no canal Dá bastante joinha Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo A gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo Tchau 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 Tchau